É, minha gente, 2021 não começou difícil só pra você, não. Nem a soberana rainha da Inglaterra escapa de uns perrengues reais oficiais. Um larápio que trabalhava em um dos palácios da monarquia deu a elza nos pertences de Betinho. Vocês acreditam nisso? Foi roubada dentro de casa. E quando eu digo que as histórias dessa família aí parecem uma telenovela mexicana, ninguém acredita, né? Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas. Assim que elas são postadas, siga também nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, custa nada e é de graça. Há alguns dias, segundo a BBC, um homem foi julgado e condenado a oito meses de prisão após a polícia encontrar na sua residência alguns itens reais. Isso mesmo, vocês ouviram? Itens reais e caríssimos foram roubados do Palácio de Buckingham. E o culpado assumiu tudo na cara dura assim mesmo contando assim, sabe, detalhes, né? Com riquezas de detalhes. Disse tudo. Pois é, o rapaz em questão, ele é simplesmente um ex-funcionário do buffet da Rainha Elizabeth II. O rapaz tem 37 anos e ele admitiu ter roubado sim as coisas, né? Tudo ali. Meu Deus do céu. A que ponto chegamos, né? E a família que lutasse. Enfim, quem que nunca também levou uma resminha de papel do escritório pra casa, né? Que você tá bem aí julgando o menino, mas tu já fez isso, né? Pegou uns clipizinhos, uns grampeador, talvez. Quem nunca? Ao todo, foram 77 objetos roubados do Palácio que, somando assim, né? Aliás, quando todos esses itens são somados, dariam a micharia de 980 mil reais. Entre eles, estão fotos oficiais assinadas pela Kate Middleton, pelo príncipe William, pelo príncipe Harry e uma foto também de Donald Trump, quando ele visitou o Reino Unido pra um evento real. Uma medalha também foi encontrada lá, né? De comandante da Ordem Real, vitoriana e uma outra medalha de companheiro de banho. Eu queria muito saber o que significa isso. E aí? Medalha for ser um bom companheiro de banho. Faltado, né? Então, é isso. Essa última, inclusive, pertence ao mestre da casa, né? Que se chama Tony Johnson Burt. E aí, um comunicado oficial feito por esse mestre aí, né? Na época do furto, na medalha, ele disse que sentiu falta do item quando ele tava se arrumando pra um evento com a rainha. E aí, passado um tempo, né? Depois desse ocorrido, os funcionários dele avisaram que a medalha tava sendo vendida. Na internet, sim. Na internet, viu? Num mercado livre aí da vida. Na verdade, deve ser tipo o eBay, né? Ou deve ser bem o eBay mesmo, né? Na verdade, real oficial. Que é tipo a versão gringa do mercado livre. Muita cara de pau, né, menina? Pois é. Segundo o promotor de justiça que acompanha o caso, 37 desses itens foram vendidos por uma merreca, valendo muito mais do que o valor que foi cobrado. Mesmo assim, o ex-funcionário teria conseguido cerca de 72 mil reais com o empreendimento. Pra não dizer outra coisa, né? Pois é. Segundo o processo, os furtos aconteceram de novembro de 2019 até agosto de 2020. O rapaz foi condenado a oito meses de prisão. Agora fica aqui me perguntando, gente, e esses itens, hein? Os trem de Betinha? Será que a polícia vai conseguir recuperar esses negócios? Porque quem comprou tá comprado, né? E agora? Como é que faz? Ou será que o eBay, que vai devolver esse dinheiro aí e pegar uns itens de volta? Ou mesmo o Betinha, né? Quem sabe? Você tem 32 mil reais, gente, pra Betinha? O que é isso? Dinheiro de pinga. Não, isso é troco. Troco de mercadoria, de mercearia. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. O Betinha vai pegar esse dinheiro, esse negócio de volta, vai pagar? O eBay vai pagar? Quem vai pagar? Enfim. Antes de sair, deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.